E aí galerinha do YouTube, hoje eu estou aqui para o segundo episódio de Mega Survival, Mega não, Survival, né? Então já vai se inscrevendo no canal, deixando o like nesse vídeo e colocando sugestão de vídeo para nós fazer. Então vamos lá... Pronto, aí vocês, aliás, hoje eu vou fazer a minha primeira viagem, tá? Explorar o mundo para ver se eu acho uma ruta. E vou pegar um cavãozinho aqui. Porcói. É porque eu estou gostando do ovo com esse daqui. Porque eu não quero fazer uma já de pedra nem agora. É porque eu não quero fazer uma de pedra agora, não. Por agora. É. Só assim. Eu vou e pego a fornada. E a minha coffee table. Deixar a cama aqui. E as portas. As portas eu vou pegar por causa eu preciso delas do ovo. E aqui eu pego a porcinho. Pronto. Ah, beleza. Vamos esfurar. Já chegou a uma fotinha aqui. É porque eu ganho comida e x-pem. Tá vendo aquela montanha? Eu vou e ela... Qual que é o celular? Não até essa, não. E vou subir... E vou subir... E vou subir... Se eu achar alguma coisa interessante, eu volto com vocês. Gente, olha o que eu achei. Uma planície. Olha, tem um bug ali. Ou é uma montanha, né? Ai meu Deus, eu vou pegar aqui com minha picareta de madeira, né? Quando acabar ela, que eu vou pegar outra. Com o paro, pegar um machado, olha esse, pra fritar, né? E também pra fritar uma picareta de pedra. Se eu quebrar aqui tudo, não bem. Meu Deus. Eu vou sentir tudo certo. Nossa, mano. Ah, tá. 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 Sim, ele pelo menos vinha-se comia, mas não vem. Acho que não lhe ama. E também vou esperar que caia a muda. Ah, quebrou. Ai, agora eu faço um machado. De pedra. Não dá bem mais rápido. Ai, eu vou esperar caia aqui. Uma muda cai. Não dá mais rápido, não. Tanto caiu uma mudinha aqui, mas caiu outra muda. Caiu outra muda. Caiu a minha muda. Duas mudas. Duas mudas. Tá muito bom. E... Já vou. Ai, gente. A gente veio assim, né? Procurando pra ver se acha alguma coisa. Não dá mais. Mas quando... Ah? Achou a floresta. Será que aqui tem a via da floresta? Não sei, né? Ah, uma caverna. Não sei. Ah, uma caverna. Não sei. Vou entrar ali pra ver se tem minério. Não sei. Ah, uma caverna. Vou ficar com a bumicula assim mesmo. Vou pegar aqui. Gomerul. Mule de carvalho 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 Vou botar aqui para ser um bicho, não é? Sempre bom! Ah! E olha gente! Quando tem isso! As escolas tem que ver mais um arco melhor! Rápido, rápido, rápido! Vem! Pronto! Só pegar e vambora! Vou dar aqui mais dois Dois Vem! 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 Estou falando muito bem, não tenho nem o que eu quero estar falando. Meu Deus! Onde é que está a Ferrari? Essa vela não tem Ferrari. Também pode ser, né? Já tem uma caverna aqui, né? No outro episódio, eu vejo se tem... O proncologiamento aqui, né? Ai, galerinha, eu quero achar... Mas será que não tem a ver? Tem que ter! Estou procurando, procurando... Estou achando... Vem... Vem... Se... Hum... Não... 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 Mas então foi, sou a Ferrari e espero que vocês tenham gostado. E tchau! Até o próximo vídeo!